Música Vamos para o nosso terceiro slide, né? Educação não formal. A pedagogia empresarial, ela é um campo em construção. O pedagogo ganha cada vez mais espaço fora das instâncias escolares. Mas, essa pedagogia empresarial é uma das áreas que vem se firmando com o tempo, já que o perfil do pedagogo contribui para a organização da rotina corporativa para capacitação do profissional. Quais são as funções do pedagogo empresarial? Então, ele atua no meio empresarial, precisa ter competências para desenvolver com êxito o seu trabalho. Segundo o Ribeiro, é ideal que o pedagogo empresarial tenha habilidades para trabalhar em equipe, dirigir um grupo de trabalho e conduzir reuniões, enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas profissionais. São essas as funções, né? Que um pedagogo empresarial, ele tem que ter em si essas habilidades. Além de ter essas habilidades para exercer essas funções, o pedagogo é atualmente um profissional-chave. Para quê? Para a evolução dos funcionários de uma empresa. Isso porque as corporações mudaram sua concepção, deixaram de visar exclusivamente o capital financeiro e passaram a considerar o capital humano, né? Houve aí uma pequena mudança. Nesse panorama, uma das funções primordiais do pedagogo, ele deve ser um agente de transformação dentro das organizações. Ele tem que ser um mediador. Para quê? Para atuar dentro das demandas exigidas por essas corporações. A capacidade torna as equipes mais aptas a lidarem com as mudanças tecnológicas e estimuladas a inovarem nos produtos e serviços oferecidos. Também estarão mais preparados para se relacionarem com os clientes externos e fornecedores, agregando valor à imagem da empresa. O pedagogo e o treinamento empresarial. A pedagogia empresarial, ela deve ter esse objetivo. Fazer com que o profissional entenda o sentido de se qualificar. Ele não tem que parar, não. Com relação à profissionalização dele. Ele tem que estar sempre buscando conhecimentos. Ou seja, ele tem que compreender o conjunto de novos conhecimentos. Esses conhecimentos, eles desenvolverão seu espírito crítico, sua clareza de pensamento, sua criatividade, provocando mudanças individuais e interpensuais profundas. Projetos pedagógicos para o meio empresarial. Outra preocupação que o pedagogo organizacional precisa ter é com avaliação no sentido de acompanhar se o processo de intervenção está sendo adequado e de acordo com os objetivos empresariais. As avaliações processuais devem ser constantes para que erros ou dificuldades sejam superadas e podem ser tanto individual como coletivos. Tem que buscar evitar, né, para que o aprimoramento do desenvolvimento seja eficaz. Benefícios da atuação pedagógica nas empresas. O pedagogo empresarial será o profissional responsável por conciliar o desenvolvimento de uma organização e, ao mesmo tempo, das habilidades de seus colaboradores. Para quê? Para o bom andamento do seu trabalho. O pedagogo, ele depende de apoio, né, das chefias e do desenvolvimento dos colaboradores com os projetos propostos. As atuações. Quais são elas? A pedagogia em meio de comunicação, o pedagogo e a difusão cultural, o pedagogo e as campanhas mediáticas, educativas e a pedagogia nas ondas do rádio. A pedagogia em museus e presídios. Qual é a função? Como o pedagogo deve atuar? É, o pedagogo tem atuado em outras instâncias não formais de educação, como em museus e no sistema prisional. Veremos a seguir como o profissional pode atuar nesses contextos e que projetos educacionais podem desenvolver nesses espaços. Vamos lá, educação museológica. É necessário que o pedagogo busque recursos de aperfeiçoamento com os de especialização em museologia e também é possível ao pedagogo se qualificar em seminários e encontros de formação oferecidas por universidade. A pedagogia no sistema prisional. Aí tem aqui o decreto, né? 7.626, de 24 de novembro de 2011. O país passou a contar com o plano estratégico de educação no âmbito do sistema prisional. Por meio dele, ficou garantido, por lei, que os presídios brasileiros ofereçam educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, além da educação superior. Mesmo lá, eles estando presos, mas também por lei, eles foram garantidos a educação. A pedagogia no sistema. Vejam aí. Além do decreto, de acordo com a lei 12.433, de 29 e do 6 de 2011, a pessoa privada de liberdade, ela pode obter remissão de um dia de sua pena a cada 12 horas de atividades educacionais. Desafio da assistência educacional ao preso. Quais são esses desafios? Observa-se aqui que, em muitas penitenciárias, as aulas e os projetos são realizados em salas improvisadas, em corredores, em más condições de trabalho para professores e desconforto para os alunos. Que situação, né? Como apontam a reportagem, estudo mostra que a educação nos sistemas prisionais mas ainda é visto como privilégio. Valeu! Até breve! E eu continuo dizendo bons resultados! Cheiro!